Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez eu vou trazer uma dica bem legal pra vocês de como tá abrindo aplicativos, contatos, qualquer coisa com gestos, como assim? Você vai fazer um desenho na tela e vai abrir o seu Facebook, o seu Clash of Clans ou o seu jogo que você quiser. Parece que vocês vão precisar de dois aplicativos, vou mostrar dois, você pode usar um de cada, entendeu? Vou mostrar dois pra você achar qual é melhor pra você. Um é do próprio Google e o outro é um aleatório, mas bem melhor do que o do Google. Então você vai decidir qual você vai querer usar. Então é bem legal, faça o download, link tá na descrição, tá lá minha postagem. Por que eu coloco na postagem? Porque eu preciso esclarecer lá, sempre tenho que fazer a postagem, então aproveita e coloco aí na descrição. Ou você pode ver o nome aqui dos aplicativos, são esses aqui, e pesquisar na Play Store. Mas eu recomendo que vocês entrem na postagem, tá bem completo lá, ver o vídeo por lá também, que fica bem legal. Bom, não esquece de clicar em gostei, já comentem as sugestões de um próximo vídeo e adicionem o perfil do Facebook, tá na descrição, lá sempre peço sugestões de vídeo, essas coisas, tá tudo lá. Vou mostrar pra vocês como funciona. Primeiro eu vou mostrar esse aplicativo aqui ó, iGest. Ele é bem legal, desculpa o barulho de fundo, porque eu vou matar meu irmão depois. Então, desculpem mesmo. Aqui, você abre esse aplicativo e vai mostrar aqui ó, desenhe o gesto. Como assim desenhe o gesto? Desenhar o gesto, simples. Vou desenhar o gesto aqui, vou fazer um T. Fiz o T, gesto não reconhecido, lógico, não tem T, não tem nada configurado. Então, você vai aqui em configurações e você vai aqui ó, adicionar, onde você já vai aparecer pra adicionar. Aqui no tipo, eu acho que você vai entrar direto nessa tela. Tipo, você vai selecionar aqui ó, abrir a aplicação. Se você quiser abrir outra coisa aqui, você vai colocar também, que nem desbloquear a tela, criar SMS, etc. Então, vamos clicar aqui, abrir aplicativos, que esse é o tema do vídeo. Aí vai carregar todos os aplicativos que tem no seu smartphone. Vou selecionar o aplicativo do meu canal aqui, por isso que eu falei T. Então, T. Escutem todo mundo gritando na rua, acabaram de cortar o pipa. Eu queria estar soltando pipa, mas estou aqui gravando aqui pra vocês. Quem não sabe, eu sou muito viciado de soltar pipa. Então, eu vou gravar, acabou a força, quando eu ver os monitores tudo lá desligado e vou correr soltar pipa pra depois editar. Fez o T, você vai fazer cinco vezes ele ó. T. Faz bem grande assim, vários. Assim ó. Pode fazer de qualquer jeito mesmo, desses que você consiga entender. Fiz um desse lado também pra não ficar diferente. Salvar. Pronto. Agora você vai ativar aqui em cima, ó. Se você quiser ativar, ó, botão flutuante, vai ficar tipo essa mãozinha aqui na tela. Aí você clica e faz o seu desenho. E aqui na tela de bloqueio. Se você quiser deixar na tela de bloqueio também, porque se você faz assim, ó, bloqueou a tela. Opa, não ativou ainda. Agora ativou. Faz o T aqui, ó. Peraí, errei. Vou fazer o T agora. Vou fazer o meu... Não pode clicar ali embaixo, tô moscando. Ó, fazer o T. Aí eu vou fazer a senha. E ele já vai abrir aqui no aplicativo. Ou aqui, ó. Tô sem internet, acabou a força que eu falei pra vocês. Ou aqui vai ficar a mãozinha, ó. Deixa ela onde ela quiser. Aí eu coloco aqui. Coloco lá meu T. E meu aplicativo aqui. E aí, ó. Volta lá na mãozinha. Configurações. Mãozinha. Configurações. E aqui, ó. Posso adicionar quantos aplicativos eu quiser. Olha lá. Vou lá no tipo de novo. Aplicação. Vai carregar. Vamos esperar carregar aqui, ó. E vamos adicionar outro. Vamos adicionar aqui o... Caramba, o que que eu posso mostrar pra vocês aqui? Tudo tá sendo sem internet. Vou colocar aqui o MX Video Player. Vou fazer um M, ó. M. M. Fazer um M bem louco aqui. Que nem a M, mas vai salvar também aí. E M. Salvar. Vamos lá de novo. Vamos pegar nossa mãozinha aqui. E fazer um M muito cabuloso. E eu vou ter aqui, voalá, o meu MX Video Player. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Aproveite e baixe o aplicativo do canal. Na verdade, sei que foi só uma propaganda pra mostrar o vídeo do canal. Só que não. Então, clica em gostei. Comenta o que você achou. Logo, logo, chegando a 2 mil inscritos. Me sigam no Snapchat. Vou tentar fazer... Talvez eu peça vídeos lá. Vou tentar fazer um vlog de 200 mil inscritos. E é isso aí, galera. Valeu!